Boa tarde a todos e a todas, boa tarde a todos os nossos oradores e também aos nossos participantes. Como sabem, vamos dar início aqui ao webinar Eventos, Novas Estratégias, Soluções e Modelos de Negócio. O meu nome é Vasco Ribeiro, sou coordenador da pós-graduação à Imagem, Protocolo e Organização de Eventos da Universidade Europeia. Estamos agora a concluir as semanas de 18ª edição desta PGE, desta pós-graduação, e comigo na moderação deste webinar, encontra-se a minha colega Carla Cachola, que é também docente da Unidade Curricular de Organização de Eventos desta mesma pós-graduação, que acabo de referir, e no âmbito das formações executivas e ao longo do mês de maio e também agora do mês de junho, onde o Estado Europeu desenvolveu, voca e acaba um ciclo, um conjunto de webinars, e hoje o tema deste webinar é aquele que, há segundos referi, os eventos, novas estratégias, soluções e também modelos de negócio. É sobre esta chancela que vamos, temática, que vamos aqui hoje abordar neste webinar. A nossa audiência é ela constituída essencialmente por alunos de licenciaturas e de pós-graduações, não só da Universidade Europeia e também de outras pessoas que tiveram interesse por esta área, ou que já, que trabalham também nesta área, ou que pretendam vir a trabalhar nesta área, e portanto vamos aqui ao longo deste webinar, deste debate, fazer aqui uma análise atual e futura, costuma-se dizer que futurologia não é fácil, não é? Mas dos eventos em Portugal, através aqui da troca de perspetivas, de opiniões, de experiências, por parte aqui de um conjunto de players que atuam na indústria dos eventos. E por isso mesmo, passava agora a palavra à minha colega, a Carla. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostava de agradecer aos oradores presentes por terem aceito este nosso convite de participarem neste webinar. E gostava, antes de colocarmos as primeiras questões e depois do Vasco apresentar individualmente cada um dos oradores, gostava de fazer uma breve introdução. Os eventos são transversais em todos os setores de atividade e a sua tipologia é extremamente diversificada. Tendencialmente associa-se muito os eventos ao Meeting Industry, mas a tipologia de eventos vai muito para além do Meeting Industry. Temos feiras, temos eventos desportivos, eventos culturais, festivais e concertos, lançamento de produtos e serviços e tantos outros nesta área. Tanto eu como o Vasco, ao pensarmos este webinar, quando a Universidade Europeia nos desafiou para o efetivar, quisemos ter um painel diversificado para dar efetivamente a noção da diversificidade que são e as tipologias de eventos que existem. Daí temos convidados de várias áreas tão distintas. Gostava de fazer uma ressalva e dizer que não convidámos ninguém especificamente da área do turismo porque consideramos e ninguém duvida certamente que os eventos, sejam eles que natureza forem, e o turismo estão de mãos dadas. O sucesso de um é o sucesso do outro. Por isso nós não quisemos ter ninguém especificamente da indústria do turismo neste webinar por causa disso. Entretanto, queria dizer também que efetivamente muitos debates se têm realizado ao longo destes últimos meses e muito se tem falado da crescente importância do digital nos eventos. E hoje temos aqui presente, de facto, a Desafio Global, que foi uma das empresas pioneiras a apresentar uma plataforma inovadora. Mas será que, de facto, esta é a solução? Será que todos os eventos podem beneficiar das tecnologias digitais? E, sim, o que é que acontece aos espaços que atualmente hoje existem? É isto que nós vamos tentar ver ao longo deste webinar. Vamos tentar ajudar a reinventar os eventos com esta infeliz nova realidade. Pronto. É essencialmente sobre isto, é essencialmente sobre estas situações e sobre tudo isto que vamos fazer este webinar e as questões serão todas colocadas à volta desta questão. Feita esta breve apresentação, Vasco, eu passo-te a palavra e apresentá-vos os nossos ilustres convidados. Mais uma vez, muito obrigado a todos, mesmo. Sem a presença de qualquer um de vós e desse lado, este webinar jamais seria possível. E passo então, sem mais demoras, a apresentar cada um dos nossos oradores. Ana Portugal disse há pouco, por uma questão de trabalho, está a ter uma reunião com um cliente estrangeiro, que foi mudada já depois de almoço e, portanto, não nos deu nem a mini-acarda qualquer hipótese, por assim dizer, de troca, de substituição. Mas, bom, pode ser que ela ainda se consiga juntar aqui a nós, de qualquer forma, fazer a apresentação rápida. Ana Portugal, ela é Head of Corporate Events da Grand Vision Portugal. Depois temos o Jorge Vinha da Silva, CEO e membro do board da Arena Atlântico e membro também da European Arenas Association. Segue-se Miguel Franco de Sousa, Presidente da Federação Portuguesa de Golf. Pedro Rodrigues, Diretora-Geral da Desafio Global. E o Rui Ochoa, Diretor da revista Event Point. E, dando então aqui início a este webinar na ótica aqui das questões, começaria então pelo Pedro Rodrigues. Pedro, na tua ótica, como é que está o mercado? Quer a nível de agências, quer também a nível de clientes. Como é que se está a adaptar a esta nova realidade? O Vasco, primeiro que tudo, o Vasco e Carla, obrigado por este convite. Parabéns por terem juntado aqui um painel tão ilustre, excepto o Miguel que eu não conheço e não pratico de facto de golf, mas sou fã de Troia, portanto também tenho algo que veja desse conteúdo virtual. Como é que o mercado se está a adaptar? Está-se a adaptar à força, ou seja, todos nós há vários anos atrás tínhamos iniciado processos softs de digitalização. De facto, é uma cultura muito assente nos eventos físicos, no networking, na presença, ter um copo na mão e fazer um brinde. E a vicissitude que este Covid-19 nos trouxe foi a necessidade de rapidamente migrarmos mais rapidamente no espaço de duas semanas do que chegarmos nos últimos dois ou três anos para os formatos digitais e para os formatos híbridos. As agências evoluíram rapidamente, acredito eu. Os fornecedores de audiovisuais evoluíram rapidamente com soluções, com montagens de estúdios, com soluções técnicas. Curiosamente até os caterings neste momento evoluíram. Vários fornecedores de caterings que têm soluções de entrega de catering ao domicílio. Se nós vamos fazer uma reunião, por exemplo, de uma empresa que consegue receber uma box com um jantar para fazer em team building com o chefe a orientar, portanto o catering também conseguiu evoluir. Eu acho que aqui neste momento, pouco sem falar, a grande dificuldade são os clientes. Eu acho que os clientes são quem tem menos predisposição do ponto de vista da adoção desses novos formatos. Eu acredito que as marcas e os clientes neste momento tenham outras preocupações, como todos nós temos. A gestão é quase semanal, não é uma gestão, ok, agora estamos mais otimistas esta semana, olha, afinal já não estamos. Portanto é uma gestão um bocadinho à la longue. Nós, Desafio Global, continuamos a acreditar na necessidade que as marcas e as empresas têm de comunicar e motivar os seus clientes, as suas equipas internas, mas eu acho que os nossos gestores têm estado com um bocadinho falta de vontade ou de coragem para fazer este tipo de formatos. Nós, cada vez que o fazemos, nós lançamos, como a Carla referiu, uma plataforma que é o GoLive, que é uma base para a realização de eventos virtuais ou híbridos. Já fizemos alguns eventos virtuais, estamos sempre a partilhar, no fundo, nas redes sociais e nas nossas redes sociais, para mostrar o que é que é isto, que são conceitos, às vezes, um bocadinho abstratos e um bocadinho para apelar ao consumo por parte dos clientes. Portanto, eu acho que deste eixo de agências, fornecedores, clientes, agências e fornecedores estão mais do que habilitados. O próprio Jorge, a senhora que terá a oportunidade de falar, lançou esta semana o Magic Meetings, uma solução de eventos híbridos no Aldi Serena. Portanto, há soluções no mercado. Falta agora aos clientes darem aquele passo final e irem em frente e avançarem nestes formatos. Muito bem, Pedro. Obrigado aqui pela tua resposta, que foi bastante esclarecedora. E por termos aqui, exatamente, dentro deste perfil de clientes, por um lado e por parte das agências, pelo outro, o que é que há aqui a fazer e o que é que há aqui também a entender, e a nível, diria, talvez também aqui, mindset, sobretudo da parte dos clientes, perceberem exatamente aqui as novas regras aqui do jogo, passo a expressão, dos eventos. Agora passaria ao Jorge. Jorge, a Aldi Serena é a maior sala de eventos do país, como sabemos, tem capacidade para acolher inúmeros eventos e de vários formatos, devido, obviamente, à sua versatilidade que, assim, permite estas vantagens. Ao longo destes quase 20 anos no mercado, a Aldi Serena tem sido distinguida com números de prémios e distinções, algo que também, o Desafio Global também tem tido imenso mérito neste aspecto, a nível da agência de eventos é a mais premiada em Portugal. Na semana passada, a Aldi Serena apresentou, lá estão os Magic Meetings, aproveitando aqui também a boleia disto mesmo que referiu o Pedro, uma solução híbrida para o segmento do Meeting Industry. Portanto, eu como a Carla só tivemos a oportunidade de assistir da parte da manhã ao webinar, portanto, não nos foi possível assistir à parte da tarde. Quero partilhar connosco e com a audiência que nos está aqui a assistir este webinar, como é que vão funcionar aqui os Meeting Industry? Bom, boa tarde a todos, e obrigado ao Vasco e à Carla pelo convite. Está aqui um ruído de fundo, mas não sou eu, está aqui tudo em absoluto silêncio. Eu estou, vou na reita. Eu não percebo quem é, porque eu... Eu já desliguei o micro, eu já desliguei um, creio que fosse este, creio. Bom, faz parte. Isto vem um pouco na linha do que o Pedro estava a dizer e que eu concordo em absoluto. Aliás, na brincadeira, eu acho que o Covid-19 é o maior acelerador da digitalização e do associativismo, porque todas as áreas, nomeadamente também dos eventos, veio, toda esta situação, veio demonstrar também, agora que todos estamos fora dessa azáfama que o Vasco referiu, e acho que Portugal, na área dos eventos e da Meeting Industry, tem, de facto, muito mérito, porque não há muitas indústrias no país que consigam obter as classificações e os desempenhos, os prémios que o Pedro e a agência dele já receberam ao longo destes 20 anos, que nós, enquanto venho, portanto, todos os... nós temos em todas... Se formos a todas as áreas, encontramos stakeholders neste mercado que estão nas primeiras posições da Europa e do mundo. Ainda há umas semanas, eu também faço parte, sou vice-presidente do capítulo ibérico da ICA, a ICA é a Associação Internacional para a Meeting Industry, e Lisboa no ranking 2019, portanto, ainda numa avaliação pré-Covid, que é referente ao ano passado, o ranking é atualizado todos os anos, Portugal subiu ao décimo lugar e Lisboa subiu ao segundo lugar mundial, só suplantada por Paris, ou seja, com 197 eventos só associativos, aqui para o ranking da ICA só são contabilizados os eventos associativos, e, portanto, somarmos toda... um pouco como a Carla referiu, o turismo de lazer, obviamente, está intrinsecamente ligado com o turismo de negócios, porque há todo um complemento e um efeito de alavancagem que é natural e óbvio, e nós, no nosso caso, para responder diretamente à pergunta do Vasco, quisemos, obviamente, acreditamos, e eu pessoalmente acredito, que o digital vai para ficar, mas o digital já existia no passado nos grandes eventos. Eu dou sempre o exemplo da Web Summit, em que nos dois últimos anos, os dois maiores, ou dois dos principais oradores, neste caso o Stefan Hawking e o Edward Snowden, já participaram de forma digital no evento, por razões distintas, mas, em ambos os casos, compreensíveis. Agora, o que há é uma massificação desta tecnologia, não só aos grandes eventos internacionais, mas passa, até porque passámos por uma fase de confinamento total, e, portanto, quer as marcas, quer as associações continuam as necessidades de comunicação, e, portanto, eu diria, houve uma necessidade, eu dividiria isto numa escala temporal, uma primeira fase em que só foi possível realizar eventos digitais. Eu acredito que estamos a entrar numa fase que será dos próximos meses, acredito que 2020 será marcado por essa situação, em que continuarão, obviamente, a existir eventos digitais, e poderemos começar a assistir a eventos híbridos, é o caso deste conceito que apresentámos do Magic Meeting, ou seja, a experiência presencial complementada pela experiência digital, e penso que, à medida que as coisas forem evoluindo, o que vai alterando é o mix de participação em cada um dos segmentos. Mas acredito completamente que a prazo, e numa situação de normalização, até vão existir, ou vai existir um maior número de eventos por parte das marcas e de quem faz eventos, porque o digital também vai abrir novas oportunidades, se calhar para eventos que, há pouco tempo, as marcas não realizariam. Portanto, acho que as coisas são completamente complementares e acredito a prazo que isso vai favorecer o mercado. O Magic Meeting, eu fico tremendamente satisfeito cada vez que um operador lança um produto numa plataforma, porquê? Porque considero que nesta fase complicada que todos vivemos, a clareza na comunicação é essencial para ganhar aquilo que o Pedro referiu e que é o mais importante, é construir a confiança dos clientes. E para construir essa confiança é preciso tempo e é preciso estar no ativo. Então, o nosso raciocínio foi simples, acreditámos que teríamos que nos juntar a todos os operadores que já estão, e o Pedro referiu, com vários eventos digitais, e existem outras agências também já a fazer esse caminho, para passar essa mensagem ao mercado, que existem soluções e, portanto, que existem formatos mais adaptados a esta nova realidade, em que não podemos ter eventos para milhares de pessoas, mas em que a experiência presencial continua a ser fundamental. Eu acredito nisso, até porque somos pessoas, vivemos de emoções, e, portanto, esse é um pouco também o que eu observo nas tendências internacionais, nomeadamente o Congresso Anual da ICA, que se vai realizar em novembro, que vai também ter a sua primeira, e seria em Kaohsiung, na China, e, portanto, vai ter também a sua primeira versão híbrida, com uma componente digital fortíssima, e, portanto, o que está em análise neste momento é a existência de vários clusters, só para partilhar também a informação, vários clusters, quer na Europa, quer no resto do mundo, onde as pessoas que estejam mais próximas dessa geografia se podem deslocar e usufruir também dessa experiência presencial. Portanto, acredito perfeitamente que o digital veio para ficar, o físico é uma questão de tempo até conseguirmos ir aumentando o número de pessoas presentes a eventos, que o Magic Meetings quer exatamente responder aí com um formato adaptado e dar um sinal ao mercado que está disponível, um formato plug-and-play para um evento híbrido e, como, felizmente, temos muito espaço, até algumas centenas de pessoas. Eu gostava só de dar só mais uma nota e, por isso, falei na clareza de comunicação. Neste momento, o setor da Meeting Industry, parece-me que isso é interessante para quem nos está a ouvir, as regras não são exatamente claras. Nós, como muitos outros players e associações do setor, têm insistido muito junto do Turismo de Portugal e da Secretaria de Estado do Turismo, pois os operadores estão prontos e disponíveis para fazer os eventos, mas as regras são ainda algo ambíguas e insuficientes para dar resposta aos organizadores de eventos e aos clientes. e explico em dez segundos o que quer dizer. Nós, na Alta e Serena, que temos metade da nossa atividade em espetáculos e eventos de entretenimento e metade direcionada para o Turismo de Negócios, podemos, segundo a legislação que já foi publicada, para um evento cultural, ter uma capacidade de até 6.500 pessoas. Ou seja, desde que os lugares sejam reservados, podemos ter uma capacidade de até 50% da lotação. O mesmo espaço, se realizar um evento empresarial, tem que cumprir um coeficiente de 0,05 pessoas por metro quadrado, o que não tem sentido absolutamente nenhum, pois as medidas sanitárias que já foram tomadas para uma situação são exatamente as mesmas que são disponibilizadas para outras. E, portanto, pegando um pouco no que o Pedro disse, é esta coerência que o setor também tem que pressionar para que lhe seja dada a devida importância. E, às vezes, há esse risco. Quando se fala em turismo, está tudo colocado no mesmo bolo. Mas é interessante tentar perceber quantos dos 15 mil milhões de euros que se contribui para o produto interno bruto, qual é a componente que está assignada ao turismo de negócios para que lhe seja dada a devida importância. E estou a dizer isto porque eu sou daqueles que acredito que ainda existem muitos eventos para fazer em 2020, obviamente, em modos diferentes, em nome da subsistência de centenas de milhares de postos de trabalho e muitos milhares de empresas. Sem dúvida. Jorge, admite uma solução idêntica – estamos aqui a falar da Magic Meetings – admite uma solução idêntica para os concertos? Será que faz sentido? Já estão a pensar em alguma alternativa nesse sentido? Eu acho que são mercados e produtos completamente diferentes. O Magic Meetings é uma solução do ponto de vista cénico mais rica que tenta juntar as mais recentes ferramentas tecnológicas e tentar criar pontos entre o mundo físico e o mundo virtual e, portanto, um evento, um conceito muito direcionado para o segmento corporate e da meeting industry. Os concertos, obviamente, há uma componente digital para explorar, mas, sinceramente, principalmente quando falamos num patamar internacional, não vejo que seja esse o caminho. Não é isso que ouvimos dos nossos parceiros da Associação Europeia de Arenas, porque os artistas, aí é um pouco mais complicado, todas as grandes culturas internacionais necessitam que todos os países estejam estáveis para poderem exatamente fazer esse roteamento pelos vários países da Europa e do mundo. E só nessas condições é que os grandes artistas vão voltar, portanto, à estrada. e não me parece... Sim, não me parece... Pode, obviamente, funcionar como um componente, mas não me parece que sejam exatamente produtos e posicionamentos idênticos. Exatamente. Obrigado, Jorge, desde já. Bom, Miguel, eu gostei há bocadinho de uma expressão que o Jorge usou, mas já vou usá-la. É assim, neste momento, e vimos agora pela exposição do Jorge, que efetivamente o digital adapta-se a determinadas tipologias de eventos e não se adapta a outros. Nós sabemos, ou eu e tu sabemos, que ainda há campos fechados, há campos de golfe, nesta altura, fechados, e em alguns casos nem sequer têm a data prevista de abertura. Não há aviões, não há turistas, não temos jogadores. Ao nível da organização de tornais, quer a nível nacional e internacional, podes-nos dizer quão penalizada foi esta modalidade ao nível de eventos cancelados? Tanto aqueles que vocês têm, vocês, de geração, têm uma intervenção direta, quer mesmo ao nível daqueles que os clubes organizam? Bom, muito boa tarde a todos. Carla e Vasco, muito obrigado pelo convite e sou também aqui os meus colegas de painel que a nível de eventos tenho muito a aprender. Nós temos alguma responsabilidade na organização de eventos desportivos e os eventos desportivos têm especificidades muito próprias e porque há sempre um cariz emocional, há sempre um cariz de uma ligação entre o público e os atletas e o grande desafio que nós enfrentamos aqui hoje em dia não é tanto, não é possível criar eventos digitais, não sei o que entremos pela área dos eGamings, mas não é possível criar eventos digitais e virtuais por parte dos atletas de golfe. Aquilo que nós temos feito e que temos estado a preocupar nas nossas estratégias é como é que nós podemos melhorar a experiência dos espectadores. Mas voltando especificamente à tua questão, felizmente os nossos grandes eventos internacionais de golfe estão focados no segundo semestre do ano, estamos a falar do Open Portugal em Royal Hobbits em setembro e o Portugal Masters que em princípio será também em setembro que é jogado no Vitória em Vila Moura e portanto tudo indica que e com os dados que temos hoje que esses eventos estão de pé e que se vão realizar. Mas de facto esta situação que vivemos hoje está a ser altamente penalizante para o turismo de golfe, nós estamos a falar de uma modalidade esportiva que tem um impacto de mil milhões de euros em receitas diretas, cerca de 2 mil milhões de euros em receitas diretas e indiretas e esta pandemia estima-se ter um impacto de cerca de 700 milhões de euros na indústria do golfe em Portugal e que embarca obviamente aqui um conjunto de eventos que nós já tínhamos previsto a nível de clube e a nível de 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 que eram realizados nestas alturas. E portanto estamos aqui perante uma situação complicada embora do ponto de vista dos grandes eventos estamos expectantes para que o Portugal o Portugal Masters e o Portugal de Portugal se possam realizar o mais provável é termos eventos sem público mas confesso que o golfe não está preparado para dar a resposta que estes senhores têm dado para eventos eventos corporate não tem sido fácil criar canais para que o golfe seja suficientemente atrativo o golfe o golfe como qualquer evento esportivo e nós falando podemos ver aquilo que são jogos de futebol hoje em dia que perdem muito do seu encanto por não terem público o público faz parte do evento esportivo vale a pena referir que há um grande evento que é a Ryder Cup a Carla já conhece-se bem que é um encontro que opõe os Estados Unidos com a Europa e ir-se a realizar sem público em setembro deste ano e não havendo público optaram por postpone o torneio para 2021 e portanto agora aqui tem sido um trabalho tanto ao quanto da formiguinha temos tido o European Tour e o PJ Tour encontrar formas para conseguir encaixar todas as competições que são realizadas em todos os continentes entre junho e dezembro tem sido um desafio enorme e portanto temos aqui também um obstáculo enorme para aquilo que é encaixar 26 ou 27 eventos em 5 meses do ano e portanto este desafio está a ser enorme sobretudo para o European Tour que é a entidade internacional que organiza os torneios de golfe profissionais que normalmente tem cerca de 50 eventos e distribui mais de 100 milhões de euros em prémios de jogo e que neste momento está limitada a 6 meses do ano com enormes desafios sobretudo no que diz respeito em cumprimentos contratuais dos direitos televisivos que advêm da realização destes eventos portanto se esta entidade do European Tour não conseguir organizar os 26 eventos até ao final do ano tem penalidades penalizações dramáticas com as televisões com quem tem contrato com quem tem direitos televisivos e portanto isto agora estamos numa situação delicada é aquilo que disse há pouco o nosso desafio vai ser como é que nós vamos conseguir entregar um produto suficientemente atrativo do ponto de vista digital o golf é sempre demorado é sempre uma modalidade muito convencional que leva tempo a reagir às necessidades como já se disse aqui muito bem estes últimos meses obrigaram um aceleramento brutal daquilo que são as plataformas que estão hoje disponíveis e já seriam as plataformas muito interessantes para divulgar e para transmitir os espetáculos desportivos relacionados com o golf mas ainda estamos bastante aquém daquilo que seria desejável agora aquilo que estamos focados em receber aqui os dois eventos que temos no final do ano em setembro no final do ano e ver se conseguimos fazê-los mas também estamos dependentes da evolução da pandemia não temos infelizmente não temos forma de ter torneios de golf alternativos era aquela solução que o Jorge há bocado falou do play and play não é fácil era bom era ótimo não é nada fácil não vai ser possível também não estamos a falar de jogos de futebol nem de jogos de ténis acho que se tem tentado encontrar aqui alguns formatos alternativos mas o golf joga-se numa área de 60 hectares e que é complicado se não tiver público eu tive a oportunidade de ver um evento muito bem organizado pelo desafio global porque a minha mulher trabalha na área corporativa de uma empresa vossa cliente e é de facto espetacular o que se pode fazer e fiquei boca aberta e comentei com ela nós de facto não nos é possível fazer este tipo de coisas porque nós ainda precisamos de jogar em 60 hectares de relva bem cuidada e que não é possível fazer isto num estúdio ou numa arena e temos esses desafios pois porque eu sei até que no teu mandato na federação vocês têm apostado muito na questão da inovação e da tecnologia e instalaram um software que é o Top Tracer no centro de formação de golf nos amores porque é assim golf digital se calhar só na Playstation como eu costumo dizer não é? não sei se nos quer explicar o que é este Top Tracer porque uma vez de facto é golf e é uma questão de formação e é uma aposta vossa do teu mandato na federação se calhar era interessante se partilhar connosco queres partilhar Miguel? Claro que partilho com muito gosto eu acho que é preciso percebermos que nós não vamos os espectadores o e-gaming está a ganhar uma atração muito interessante já existe hoje até um circuito internacional de golf em e-gaming obviamente que não tem o atrativo de vermos que se queremos ver o Tiger Woods a jogar o Bory McIlroy um Ricardo Santos um Ricardo Mauro um Pedro Figueiredo para falar dos nossos jogadores não ganham essa atração nem vai ganhar nós queremos ver as estrelas a jogar golf não queremos ver as estrelas dos comandos das playstations não sei como é que se chamam não sou propriamente muito digital relativamente ao Top Tracer é um formato muito engraçado o nosso objetivo somos o primeiro campo a primeira instalação de golf em Portugal que instalou um formato virtual ainda que seja preciso bater na bola jogar golf pôr a bola no ar portanto não está eliminada a componente de perícia que é necessária para se jogar uma modalidade esportiva mas aquilo que nós quisemos foi atrair novas audiências e de facto conseguimos trazer muita gente nova para o golf através do Top Tracer que é jogado num espaço fixo e podemos jogar campos no mundo inteiro podemos jogar com parceiros podemos jogar com amigos podemos jogar com adversários e consegue-se criar à volta deste Top Tracer todo um ambiente social e competitivo que não teríamos de outra maneira e aqui vai permitir nós conseguirmos combater alguns dos desafios que o golf enfrenta nomeadamente o tempo de consumo de jogo normalmente jogar golf leva bastante tempo para se fazer 18 buracos no Top Tracer é muitíssimo mais rápido bem como no custo uma pessoa pode estar duas ou três horas a jogar no Top Tracer e não gastar mais do que 10 ou 12 euros portanto é um custo perfeitamente acessível para toda a população e portanto tem sido uma boa surpresa temos tido uma adesão bastante grande a este tipo ao Top Tracer em Portugal creio que vamos ter agora mais campos é sempre mais difícil quando somos os primeiros a fazer alguma coisa mas quanto mais campos houver em Portugal com o Top Tracer maior vai ser a tração e a adesão de novos jogadores e aqui o nosso objetivo foi claramente atrair novas audiências para o golf porque sabíamos que não podíamos continuar com a mesma fórmula e querer atrair mais gente quando não estávamos a conseguir fazê-la Sigo então agora aqui para o Rui Ochoa Rui recentemente a Eventpoint lançou um ebook com 10 ideias para ter em conta quando se organizam eventos num futuro próximo de que tipologia de eventos estamos a falar que ideias são estas será que se podem adaptar a todo o tipo de eventos de uma forma mais ou menos global portanto gostava que falasses um pouco sobre isso Bom, antes de mais agradecer o convite à Carla e ao Vasco para estar também aqui hoje e a todos os outros participantes e de facto começar por fazer aqui uma uma ressalva este ebook que nós lançamos não é um é um trabalho da Cláudia Coutinho de Sousa que é a nossa editora que enfim gastou muitas horas a ouvir conversas online a ler artigos a recolher dados não só de Portugal mas também de outros mercados de outras publicações de pessoas enfim que têm perspetivas e ideias diferentes e aquilo que procuramos fazer foi no fundo um pouco o que é o trabalho de um editor que é organizar informação selecionar e poder disponibilizar essa informação que enfim está dispersa de um modo mais organizado e de facto chegamos aqui a um guia que é um guia muito genérico e muito muito breve mas que têm dez ideias dez tópicos que podem ser interessantes para quem tem que lidar com este futuro próximo em termos de organização de eventos e creio que são enfim pistas e não mais do que isso que são suficientemente transversais para se poderem aplicar a uma diversidade de eventos de várias tipologias e portanto se me permitem e até em homenagem a desse trabalho da Cláudia eu posso fazer aqui um apanhado muito rápido vamos a isso de quais são essas quais são essas ideias e a primeira desde logo o foco no participante e já todos ouvimos aqui hoje falar na questão da retoma da confiança e de facto este é um elemento essencial ou seja é preciso voltar a conquistar a confiança das pessoas para poderem participar em eventos presencialmente e esse é um desafio a que temos que responder durante os próximos tempos pelo menos seguramente enquanto não houver uma vacina para esta doença ou se não houver forma de a controlar enfim no modo que tranquilize as pessoas e portanto é necessário trabalhar nos argumentos que justifiquem ir participar num evento estar nesse evento presencialmente portanto esse é um primeiro ponto depois um segundo ponto que naturalmente tem que ver com questões de saúde e de segurança no fundo demonstrar também e aplicar uma série de procedimentos que reforcem essas questões de saúde e de segurança e que mais uma vez podem ajudar a conquistar a tal confiança de que se fala enfim o Jorginho da Silva poderá falar muito sobre isto num espaço como o dele portanto há uma série de planos de contingência e de procedimentos que estão hoje em dia já implementados em muitos espaços e que de facto permitem de alguma forma criar aqui essas tais condições de segurança depois também podemos assistir a coisas como o acompanhamento dos eventos por parte de equipas médicas de enfermagem que mais uma vez reforçam este apoio em termos de saúde e de segurança e que lá está conferem um grau maior de segurança a quem participa e portanto isto pode ir desde aquelas coisas básicas que já todos ouvimos falar como o uso de máscaras a questão da higiene da limpeza eventualmente a medição da temperatura à entrada enfim há uma série de procedimentos e de aspectos que são importantes e que devem salvaguardar todos os intervenientes portanto desde os clientes o pessoal das agências os fornecedores o público enfim todos aqueles que estão de alguma forma envolvidos ou participam nesses eventos depois um terceiro ponto que é a questão também seguramente o Jorge também falou aqui nisto seguramente vamos ter necessidade de ter eventos de uma menor dimensão pelo menos durante algum tempo porque enfim mais uma vez as regras não são claras e portanto aquelas que obrigam neste momento os organizadores de eventos impõem de facto essas limitações e depois também porque é fácil perceber que quanto maior for a dimensão do evento quanto mais participantes tiver maior também será o risco que estará aqui associado depois um outro ponto que também é interessante que é a questão do outdoor portanto é também muitas vezes referido este aspecto ou seja que será a partida mais fácil poder realizar eventos ao ar livre embora embora depois isto também tenha aqui um reverso da medalha porque a verdade é que também é importante olhar para o tipo de evento porque as condições em que determinados eventos ao ar livre acontecem podem contrariar esta vantagem do ar livre do outdoor e pelo contrário adicionar aqui alguns elementos de risco se pensarmos momentos em que pode haver por exemplo consumo de bebidas alcoólicas ou em que as pessoas estão mais empolgadas mais emocionadas onde podem baixar um bocadinho a guarda relativamente a questões importantes até de manter um certo afastamento de segurança podem chocar aqui com esta vantagem à partida de poder fazer eventos ao ar livre ao outdoor depois também a questão um quinto ponto que é dos eventos mais locais na perspetiva em que estamos ainda muito condicionados em termos de viagens os voos que estão disponíveis são muito menos inclusivamente há restrições quando há voos para essas viagens basta pensar nos países que impõem quarentenas obrigatórias quando as pessoas regressam a esses países para percebermos como de facto isto são aqui barreiras a que haja eventos por exemplo eventos internacionais onde haja participantes de várias origens e portanto eventos com participantes que sejam mais de próximo é também uma tendência e uma opção que aparece muitas vezes referida depois também quer o Pedro quer o Jorge também referiram a essa experiência dos eventos híbridos não apenas aqueles digitais online não apenas online mas eventos híbridos e de facto não estamos a falar de nada de novo mas estes tempos vieram impor aqui uma necessidade mais aguda embora aqui também seja preciso destacar o seguinte é que de facto fazer eventos online e offline são coisas muito diferentes não é não basta simplesmente transpor um evento que se fazia presencialmente para um ambiente digital para poder ter ali um evento bem organizado e com sucesso estamos a falar de coisas diferentes com necessidades diferentes portanto quando pensamos em eventos híbridos também temos que acalcular estas duas componentes do online e do offline depois uma sétima questão que tem que ver com novas competências portanto é expectável que dentro das equipas dentro das agências seja preciso ou encontrar competências que já existiam mas que não estavam talvez tão tão destacadas ou eventualmente ir até buscar novas competências porque de facto estamos a falar de uma realidade diferente e bastante diferente do que aquela que tínhamos há uns meses e é de facto impressionante como um vírus é um acelerador impressionante de transformações não é e mais uma vez destaco isto não há parte dos casos não estamos a falar de nada de novo todas estas coisas ou não há parte das coisas que nós estamos a falar aqui hoje já cá estavam só que ganharam uma urgência e ganharam uma acuidade que até há três meses não existia e portanto essas competências provavelmente têm que ser trazidas para a organização dos eventos depois depois a questão da criatividade e da inovação é um oitavo ponto e eu recordo aqui uma conversa que o Pedro Rodrigues teve com o Gonçalo Castelo Branco num dos nossos direitos da Event Point e de facto eu creio que era muito esse foco na necessidade de por um lado correr riscos todos sermos capazes de correr riscos as agências os fornecedores mas também os clientes evidentemente e eu creio que na altura até foi o Pedro que referiu a necessidade de todos assumirmos quase a atitude de uma startup sermos capazes de puxar para aquilo que é a nossa veia empreendedora e assumir a tomada de riscos provavelmente este é um tempo em que teremos todos nós que fazer isso e assumir que umas vezes vamos falhar e noutras vamos conseguir acertar e triunfar depois uma questão que uma nona questão um nono ponto que tem que ver com o conteúdo e comunicação o editor me é particularmente cara mas a verdade é que se isto já é importante nos eventos presenciais hoje com a necessidade de termos eventos puramente digitais online mas também eventos híbridos ganha mais força ainda porque de facto se os conteúdos não forem interessantes e por exemplo se eu estiver a assistir ou participar num evento a partir de casa ou a partir do escritório tenho uma coisa muito simples que posso fazer que é sair ou desligar-me e portanto se não for possível prender a minha atenção facilmente eu posso sair muito mais facilmente do que às vezes abandonar um lugar numa sala ou algo assim no género portanto isto é um outro ponto que também é muito é muito referido relativamente relativamente aos próximos aos próximos tempos e depois também uma questão final que tem a ver com flexibilidade vivemos ainda um tempo de uma enorme imprevisibilidade tudo muda rapidamente aliás a nossa expectativa a nossa esperança é que as coisas rapidamente mudem e continuem a evoluir e a dar passos para que se atinja uma normalidade possível mas de facto essa flexibilidade é mais necessária do que nunca talvez e portanto esse era um último ponto identificado e portanto como veem são pistas muito genéricas muito transversais mas eu acho que podem que nos podem ajudar a todos a refletir neste período que vivemos e neste futuro próximo e portanto isto são pistas para um futuro próximo depois mais lá para a frente haverá seguramente necessidade de repensar as coisas e portanto foi esse o desafio e foi isso que reunimos neste e-book Muito obrigado só que um pequeníssimo parênteses há aqui ultimamente um ruído de som que nós estamos a ouvir eu de facto estive a ver aqui todos os quase todos os participantes têm o som desligado menos um orador mas nem sequer me aparece aqui o micro portanto não tenho a opção de o desligar mas já envio aqui mensagem interna diretamente creio que tenha a ver com esse participante mas se não tiver ou qualquer outro pedia aí que tivessem essa atenção por favor até porque presumo que estejam aqui todos atentos ao webinar e que certamente também já deram com esse barulho de fundo que é aqui mesmo simpático e agradecendo desde já portanto essa atenção para para connosco sabe então aqui a palavra agora à Carla espera e eu tinha uma questão que gostava que o Jorge me ajudasse a compreender se foi pensado dentro dos Magic Meetings assim normalmente os congressos e similares têm uma parte obviamente muito importante de contato temos patrocinadores temos expositores temos stands muitas vezes onde apresentamos produtos ou serviços e há aí um grande contacto e onde até se fazem negócios o Magic Meetings consegue ter alguma situação nesta vertente online para quem está não está presencial poder aceder a este tipo de oferta que normalmente existe muito na Meeting Industry Sim eu acho ou seja nós tivemos estava a ouvir atentamente também o Rui e concordo em absoluto aqui é um pouco o que eu referi no início o importante é demonstrar ao mercado agilidade e flexibilidade eu penso no nosso caso nós estamos muito associados o que também é bom não vou dizer o contrário associados aos grandes eventos mas com o Magic Meetings o que queremos dizer nós por hábito e nos últimos anos até com a parceria da Event Point temos realizado um evento para a indústria da Meeting Industry não temos um grande evento a nível nacional que reúne todos os stakeholders desta indústria e nos últimos anos já não me lembro um pouco como aquela história já não me lembro quem foi a ideia original penso que foi um desafio mútuo entre o Rui as nossas equipas e comigo Jorge, me despeço despeço se eu posso ajudar a ideia a partir do vosso lado nós abraçamos-la portanto fica aqui a paternidade e a ideia desse evento é juntar todos todos os operadores da indústria concorrentes ou não porque é exatamente pela positiva para construir esse evento é o Meet da Altice Arena que inspira um pouco este Magic Meetings e isto quer dizer o que para responder à pergunta da Carla ou seja felizmente no espaço que temos o Magic Meetings foi muito lançado para as marcas para desafiar as agências a trazer os seus clientes quando sentissem a necessidade de transitar de um evento 100% virtual para algo que também incluísse o presencial essa necessidade obviamente também nos congressos e áreas positivas é tremendamente importante e portanto temos também essa capacidade de flexibilizar o produto para acolher essas ideias adicionais e no mundo virtual que era a aplicação que nós utilizamos e o Pedro poderá falar disso também em detalhe na aplicação que ele lançou e que utiliza existem espaços que é deste salas de chat virtuais a possibilidade de introduzir stands virtuais esclarecimentos sobre este assunto e portanto também criar algum network que obviamente como também já aqui foi dito é diferente de quando estamos presencialmente no entanto principalmente nos congressos qual é a principal diferença para um evento de marca ou até um lançamento de produto tem a ver com o tempo de planeamento portanto e obviamente não é expectável a não ser que já estivesse planeado e marcado estamos no final de junho que existe um congresso que agora se realiza no espaço de um ou dois meses isso é possível fazer com eventos de comunicação interna de uma marca com ativações de marca ou com eventos dessa natureza portanto como felizmente o espaço não nos falta temos a capacidade de adaptar o Magic Meetings em si é um produto fechado mas o que quisemos também com este posicionamento passar ao mercado é que temos a capacidade apesar da nossa dimensão de ter um produto adaptado do ponto de vista da rapidez da atuação portanto que se monta e desmonta no próprio dia aliás neste momento o cenário está montado e disponível para os próximos eventos mas que temos também a flexibilidade caso o conceito do cliente não se adapta ao Magic Meetings de adaptar os nossos formatos eu diria pré-Covid a uma época que é extraordinária para períodos extraordinários soluções extraordinárias requerem-se e é isso que estamos a tentar fazer no sentido de dar mais um contributo com todos os outros stakeholders na construção dessa confiança e de vencer esse medo como também já foi aqui dito é essencial que todos e a economia e o turismo e o mundo dos eventos consiga aprender a conviver com toda esta situação sem que o mundo continue completamente e 100% bloqueado até que surja uma solução e portanto é um pouco nessa perspectiva mas claro que estamos preparados para responder às diferentes necessidades para ser muito objetivo e o Pedro certamente poderá dar também o apórd do ponto de vista dele do que pode fazer também nessa situação de conexão e de interatividade entre as pessoas quer que seja no mundo digital ou no mundo físico De facto é assim para grandes maus grandes soluções não é? De facto o ótimo é inimigo do bom e estamos todos a viver uma nova realidade para a qual não estávamos minimamente preparados e efetivamente não sabemos quando é que vamos ter a nossa vida de volta não é? Até porque não sabemos quando e se vamos ter uma vacina não é? E até lá temos que nos ir adaptando a estas novas realidades todos os dias não é? Vasco Passo agora então aqui uma nova pergunta para o Pedro Pedro para um cliente quer em termos de custo e também de impacto quais é que são aqueles aqueles que tu consideras como sendo os prós e os contras se compararmos um evento físico e um evento digital? É uma questão pertinente e é a questão do milhão de dólares provavelmente ou seja numa primeira fase começámos a fazer eventos virtuais porque não era possível fazer eventos físicos e quando digo virtuais virtuais ou britos quase como uma solução de recurso uma solução obviamente como eu disse há pouco todos temos saudades de facto de convivermos e estarmos com o copo na mão num evento mas toda a gente primeiro migrou para esse formato como incluindo os ombros é o que é possível e o que a experiência nos está a revelar e é uma experiência de aprendizagem diária curiosamente é que no limite comparativamente um evento físico vamos imaginar um evento na sala test para 600 pessoas um evento presencial com um orador com 3 ou 4 oradores um apresentador um momento de animação ironicamente o mesmo evento adaptado ao formato digital com as devidas adaptações obviamente já falámos sobre isso permite o maior grau de interatividade da plateia do público do que o evento físico ou seja no evento físico normalmente temos a assistir ao orador pode o apresentador de sede da plateia interagir com o participante raramente há uma aplicação do evento raramente são colocadas questões e no mundo virtual tudo isso são premissas que estão em cima da mesa ou seja votação votações online colocação de votações chats portanto há uma série de ferramentas que eu acho que compensam um bocadinho o afastamento físico a favor do evento virtual do ponto de vista de custo é um processo de aprendizagem também muito curioso há como tudo na vida há eventos virtuais que custam 100 bananas até às mil bananas obviamente a tecnologia é diferente eu tenho visto algumas coisas das quais não vou pronunciar para não ser incorreto mas há tantas porque qualquer pessoa acha que tem um croma e que de repente tem um evento virtual e mete uma paisagem por trás e está feito um evento virtual eu acho que um evento virtual é muito mais do que isso tem que orgulhar a empresa tem que orgulhar o diretor de marketing tem que orgulhar os colaboradores já que estamos confinados em casa e não vamos fazer o tal evento virtual no Algarve ou em Troia no Troia Design para que muitas pessoas com o team building com o jantar com tudo para que o evento virtual seja uma coisa que orgulhe mesmo as pessoas portanto primeira questão de facto há eventos virtuais neste momento para todas as bolsas e há clientes que às vezes dizem ah é o vosso evento virtual é o Zoom eu disse faça o Zoom o Zoom é barato faça o Zoom o evento virtual de facto tem que ter um apresentador uma das coisas que nós aprendemos muitas vezes estar num estúdio de croma se for essa a solução porque há outras soluções de eventos físicos como o Jorge estava a dizer com o ecrã de leds por trás filmando no local mas convém ter um apresentador para dinamizar no fundo todo o evento mas do ponto de vista de custos é muito curioso de facto nós estamos a posicionar para eventos digitais com alguma qualidade mas se formos comparar com o evento físico e se pensamos no tal evento físico das 700 pessoas deixando de haver aqui uma série de despesas a nível de catering no limite até de lugar de espaço caso a solução seja pessoalmente virtual o evento virtual consegue ficar mais barato portanto acho que é um compromisso entre não fazer uma coisa demasiado barata nem demasiado caseirinha como de vez em quando vemos por aí quase que geram vergonha alheia mas também não é os custos equiparados ao evento físico portanto acho que há ali um meio termo e estamos a falar sempre aqui de duas soluções completamente diferentes o evento totalmente virtual com cenografia virtual com estudo virtual ou um evento filmado num local físico numa vénio como é o Altice Arena como é a Sala Tejo como é o Mostério dos Jerónimos como é uma série de locais onde neste momento nós podemos filmar esses eventos e fazer o broadcast a essas plataformas dos eventos virtuais pegando aqui nas palavras do Pedro de facto é assim os eventos virtuais levantam para já não são adaptáveis como já tivemos aqui a oportunidade de ver a todos toda a tipologia de eventos que existe no caso do golfe e dos eventos desportivos é extraordinariamente complicado se não mesmo impossível e eu não tenho nada contra os eventos digitais atenção mas considero-me ainda não experimentaste não já experimentei já experimentei como tu sabes o final da pós-graduação foi um evento híbrido no Museu da Eletricidade em que eu tinha alguns alunos presenciais e tinha outros alunos online e com várias pessoas do exterior e nomeadamente professores a assistir online mas eu os eventos Pedro não é nada contra os eventos digitais ok eu acho que é não não é é que eu acho que os eventos digitais contrariam um bocadinho a natureza dos eventos assim os eventos é sobretudo pessoas é feito por pessoas para pessoas e como quase tudo na vida não é as pessoas são o fulcro central de tudo eu gosto de conversar gosto de pessoas gosto de partilhar gosto de ralhar gosto de conviver de negociar e assim quando nós estamos na organização do evento como organizadores brincamos imenso estressamos ainda mais ralhamos então bastante e nos digitais isso também acontece aliás a nós aconteceu eu lembro-me quando estava a ver os magic meetings e Jorge não é nada contra mas houve ali um atrasinho não é e eu pensei yes pelo menos não fui a única que dois dias anteriores me aconteceu a mesma coisa porque não conseguia dizer claro os profissionais da indústria são os mais indisciplinados e portanto era um evento de profissionais para profissionais para profissionais e eu pensei epá ainda bem que eu acho eu estava a ouvir o Pedro e concordo mas temos que ver uma situação nós somos uma indústria que durante décadas aperfeiçoou o presencial exatamente a forma como se faziam eventos às vezes vejo fotografias que nós temos nós temos 22 anos de atividade e a forma como se faziam eventos há 20 anos não tem nada a ver com a forma como se fazem eventos hoje em dia e no digital de repente como o Pedro disse muito bem no início fomos a indústria foi forçada a essa migração por este acontecimento eu lembro-me que a 9 de março eu estava em Londres numa das maiores conferências da live music e de entertainment e ainda havia espetáculos no Royal Albert Hall e na A2 Arena portanto e depois chega-se a Portugal e no dia a seguir o mundo tinha fechado tinha fechado há que o forçar desta situação ainda estamos todos a ou seja as próprias soluções as próprias soluções que o mercado disponibiliza em dois meses não tiver ou seja fantástico ainda estamos na ponta do esperbo que o Pedro disse mas o trabalho que desenvolveu foi sim posso estar mais chega sim claro eu acho que o tema deste webinar é novos modelos de negócio não é? portanto nenhum organizador de eventos físicos está plenamente feliz no virtual eu vou dar um exemplo muito prático se houver uma falha num evento virtual e já nos aconteceu eu não consigo detectar onde é a falha se houver uma falha na transmissão num evento virtual não é claro enquanto no evento físico ou é o som ou é o que ou é o artista eu consigo ocorrer ou resolver já tive uma situação recentemente em que tive uma falha num evento virtual e a culpa fica naquela zona no hétero ali entre a internet numa nuvem ninguém é feliz mas a indústria também não pode desaparecer durante seis ou sete meses e desaparecer no vento é assim eu sou muito feliz a fazer eventos físicos eu tenho 32 anos a fazer eventos físicos eu acho que é assim o homem o homem já dizia o Aristóteles é um animal social mas tem uma capacidade de se adaptar brutal e de se inovar muito, muito, muito grande e eu acho que de facto como o Jorge há bocado fechou que teve em Londres chegou a Lisboa e o mundo fechou efetivamente o mundo fechou mas rapidamente dentro daquele espaço de confinamento no tal teletrabalho que tanto se fala as empresas não pararam aquelas que puderam não é? e continuaram a trabalhar e o facto é que no caso da Desafio Global lançou logo aquela plataforma pioneira como há pouco na introdução disse que é fantástico e agora muito e cabe muito aquilo também que o Jorge há bocado disse que é a confiança do mercado com o fim ao cabo a confiança do mercado para apostar em tudo o que vem a seguir vai ser determinante para o resto não é? por isso é assim obviamente eu não estou nada contra como toda a gente não é o ideal é o possível ok? por isso eu há bocado estava claro mas o que eu acho é que se virmos o que aconteceu nestes dois, três meses o que vai acontecer é que a indústria tal como apareceu uma quantidade enorme de empresas a produzir produtos ou equipamentos associados à proteção individual as máscaras isto a sinalética quer dizer para dar só para em 10 segundos nós fizemos um investimento superior a 100 mil euros com a Altice Arena de facto tem muitas salas e é muito grande desde as câmaras de leitura térmica aos nobulizadores industriais que nos permitem ou permitirão no futuro fazer changeovers de cenários de situações e garantir desde até uma certificação que estamos a fazer com o ISQ que vai ao detalhe de analisar materiais e ter auditorias concretas a materiais para lá está contribuir para essa confiança também está a acontecer o mesmo no lado das soluções digitais portanto todos os grandes gigantes das TIs estão a investir bastante ou seja há dois fatores que vão é o que eu penso que vão impactar fortemente o mercado dos eventos são mais e melhores soluções para controlar tal como se controla melhor hoje em dia fruto da experiência de década dos eventos presenciais e é também a habituação o que o Pedro referiu todos os grandes eventos sei lá lembro uma web summit um diamond jubilee que trouxe a Lisboa mais de 50 mil pessoas da comunidade ismailita claro que tem todos esses grandes eventos têm uma app várias apps onde se faz tudo e mais alguma coisa o Pedro tem toda a razão um evento mais pequeno se calhar não tem o que o mercado vai penso eu no futuro é massificar este tipo de soluções ou seja as pessoas habituaram-se a um conjunto de ferramentas são muito positivas de interatividade do mundo se quisermos até de gamificação da experiência e isso no futuro eu penso que vai enriquecer ainda mais os eventos presenciais mesmo os de menor dimensão veja-se por exemplo só para partilhar com as pessoas que nos estão a ouvir hoje de manhã às nove da manhã o Web Summit anunciou a edição de 2020 em Lisboa num formato híbrido utilizando só para ver o que a indústria evolui em poucos meses utilizando uma plataforma digital que eles já estão a utilizar aliás começou ontem e é hoje e termina amanhã o Collision que é um evento que normalmente eles realizam no Canadá e que este ano é 100% virtual ou seja também em estúdios montados no Canadá e nos Estados Unidos e portanto que está a decorrer neste momento a Web Summit segundo o que foi anunciado hoje de manhã terá um formato híbrido ou seja também a apostar na componente virtual e uma componente presencial terá que ser necessariamente diferente e adaptada aos novos tempos face às edições anteriores portanto todos os dias estão a surgir mais e mais produtos e se calhar algumas soluções que no passado teriam um custo mais elevado só fariam sentido para eventos de grande budget vão-se massificar de tal forma que no futuro isso vai ser parte integrante também dessa experiência dos eventos virtuais que podem contagiar eu não tenho dúvida que vão fazer positivamente os eventos presenciais e acho que a indústria como um todo só tem a ganhar mais e melhores soluções concordo o que o Pedro estava a dizer mas de facto agora nós só estamos a ver a ponta do iceberg portanto em 3 meses é ainda muito pouco tempo o trabalho foi fantástico exatamente é ainda muito pouco tempo para eu estou convicto que muitas outras soluções vão aparecer nos próximos tempos eu por acaso tenho pena Ana Portugal Head of Corporate Carla posso só acrescentar uma coisa muito rápida muito rápida mesmo depois daquilo que o Jorge estava a dizer eu também estava atento ao Collision From Home lá do Zepton depois eu tenho isso para o final para falar com o Jorge mas pronto já me roubaram o tempo inteiro pode ser pode ser muito mal comportados mas eu estava a ver os dados da organização mais de 30 mil pessoas a participar e um dado muito curioso pelos vistos uma das funcionalidades uma das ferramentas mais usadas pelos participantes são as conversas one to one ou seja podem ter conversas de vídeo um a um chats portanto são no fundo as ferramentas que permitem interação entre as pessoas e isso acho que é um dado curioso também para esta nossa reflexão era só isso que eu queria acrescentar Oh Carlos eu gostaria de fazer uma pergunta não tem nada a ver com o Golf mas já que estou a aprender muito mais do que aquilo que imaginava mas vendo aqui os desafios que os grandes organizadores de eventos têm pela frente e nós sabemos que o turismo que o turismo é um dos grandes patrocinadores e enfim a administração pública são os grandes patrocinadores dos grandes eventos em Portugal havendo aqui uma maior digitalização dos eventos poderá haver uma menor necessidade da deslocação quer dos participantes quer da própria organização para Portugal como é que vocês veem esta necessidade de se reinventarem porque se corre aqui um risco muito sério do turismo de Portugal até uma municipal de Lisboa do Porto ou de que cidade seja não sentir a necessidade de investimento porque não há uma potenciação do turismo local da economia etc como é que vocês estão se isto é de facto um desafio que tem pela frente que está pensado e de que forma é que pensam abordar isso É assim essa pergunta não sei se algum dos oradores quer responder Eu posso dar a minha opinião até porque na ICA debatemos Ainda bem que eu não tinha cá ninguém do turismo Na ICA debatemos muito esta questão aliás como eu partilhei o congresso anual da ICA este ano será o que hoje em dia se chama o multi-hub será híbrido com experiência virtual e depois com ambos regionais nas várias localizações Eu percebo a pergunta do Miguel eu acho que a prazo e portanto temos que ter a capacidade de olhar para a temática numa escala de tempo eu acho que não podemos o futuro não vai ser o que estamos a viver no presente não sabemos quando mas alguma solução se vai encontrar e penso que tal como eu disse no início o que eu acho é que tudo isto vai trazer um futuro mais enriquecedor o que o Rui acabou de dizer ou seja é impensável eu ainda antes do Covid assisti a um evento em Londres em que por exemplo num evento presencial para dar uma chega ali naquilo que o Pedro estava também a explicar muito simplesmente o orador ligou toda a plateia estávamos 200 300 pessoas através do LinkedIn que já tem essa ferramenta mas que a maior parte das pessoas na altura desconhecia eu próprio nunca tinha feito aquilo e todas as pessoas estavam naquela plateia por uma funcionalidade proximidade do LinkedIn foi possível nós os 300 pessoas conectarem-se com quem tinha que ver o que é que isto quer dizer quer dizer que a prazo com a massificação ou seja já não são 3 milhões de pessoas a usar o Zoom são 300 milhões portanto tudo isto se vai tornar muito mais natural para as pessoas que habitualmente participam em eventos e se se recordarem do que eu disse no início eu adoro passar pelo nosso corredor no escritório e ver fotografias de grandiosos eventos e que o Pedro participou em muitos há 20 anos atrás o centro do evento era o catering é delicioso ver as cadeiras forradas de pano e as plantas as fortunas que se gastavam em plantas portanto eram autênticos jardins que se construíam dentro do cenário e à medida que a tecnologia foi evoluindo o catering continua a ser muito importante fundamental mas criaram-se outras valências dentro do evento isso faz parte da nossa evolução enquanto sociedade para pegar no que o Miguel estava a dizer os destinos vão sempre querer promover-se e quando a situação normalizar agora o que se calhar também muitas pessoas não sabem por exemplo eu lembro-me do congresso como o da diabetes traz a Portugal mais de 25 mil pessoas felizmente hoje em dia já temos a oferta que cresceu também de forma massificada a oferta da hotelaria na zona de Lisboa e portanto isso é um fator crítico de sucesso o aumento do número de rotas dos aviões estaríamos aqui a estar toda a elencar os fatores que têm contribuído ou seja dentro do ecossistema turismo na sua abrangência máxima para que todos estes resultados sejam possíveis de atingir mas já em eventos desses e nós tivemos o ano passado por exemplo da Associação Internacional da Lergologia com 15 mil participantes em Lisboa já existia a modalidade de assistir remotamente ela não estava era tão divulgada e tão massificada como está hoje em dia por isso é que eu digo numa situação de normalidade futura eu vejo isso como uma vantagem provavelmente nenhum de nós se vai deslocar à Ásia perder seguramente com as diferenças horárias uma semana porque tem interesse em ouvir um ou dois oradores de uma determinada conferência mas se eu se eu tiver a possibilidade de aceder a esse conteúdo com qualidade que é concordo em absoluto com o Pedro o segredo na minha opinião quer seja presencial ou virtual está sempre na qualidade do conteúdo e portanto se o conteúdo for interessante e tiver qualidade eu estou disponível para pagar porque vou investir um par de horas do meu tempo não tenho que me deslocar com as viagens não perco uma semana para ir ver um congresso do qual eu tenho interesse em assistir a dois horas porque esse é outro fenómeno que também é interessante e só para terminar e passar a palavra aos meus colegas outro fenómeno e de tendência nos últimos anos é que os grandes eventos internacionais têm-se tornado eventos de clusters era normal não é à toa que a Web Summit em Lisboa tem 23 palcos porque há 20 anos 15 anos 10 anos um grande congresso internacional precisava de uma planária para 10, 12 mil pessoas e depois mais uma meia dúzia de salas de reuniões à medida se nós virmos por evento por exemplo um evento como o Cisco Live um evento também um grande evento tecnológico vimos que o Cisco Live é um conjunto de dezenas de salas mais pequenas porque as pessoas cada vez se especializaram mais em determinada área de conhecimento isto vale para o setor das tecnologias de informação como é válido para os grandes congressos médicos em que portanto eu tenho um determinado número de médicos ou investigadores só têm interesse num tema outro só tem interesse no outro dentro da grande abrangência que é a temática global portanto eu acho que a prazo os destinos e para terminar de responder ao Miguel na minha opinião vão ter que que se adaptar reformatar um pouco a abordagem mas acho que pela própria natureza do evento e da natureza humana sempre que possível as pessoas vão querer deslocar-se ao destino e portanto usufruir da experiência como o Miguel está ali naquela fotografia fantástica há atividades que de facto são difíceis eu não consigo imaginar uma feira de vinhos virtual ou um test drive ainda mas sim aí ainda olha Jorge eu por acaso já fazia falta um copo de vinho não mas olha eu por acaso vou pegar aqui nas palavras do Jorge e é assim nós quando montámos isto eu há bocados falei especificamente que não tínhamos ninguém do turismo porque tivemos essa hipótese e tivemos isso em cima da mesa e até teve para ser convidado uma pessoa que é ligada à hotelaria porque para a hotelaria é determinante o evento presencial não é? nós também somos um vênio claro que sim mas vocês mas vocês conseguem vendê-lo virtualmente a hotelaria não vende hotelaria, restauração companhias aéreas enfim exatamente não vende virtual e tivemos de facto efetivamente pensado uma pessoa por acaso o Miguel até conhece mas acabámos por não por isso se ele estivesse aqui eu não sei bem qual é que era a opinião dele mas pronto de facto não é fácil não é fácil agora é assim há aqui duas situações primeiro eu tenho imensa pena que a Ana Portugal não esteja presente quando nós pensamos isto a opinião dela aqui era importante porque o Pedro e o Jorge estão num departamento como organizadores e a Ana estava como cliente porque a Ana eu sei que entre março e julho cancelou cinco eventos e eu gostava de ter que tivéssemos tido a possibilidade de ouvir aqui aquilo que ela que ela iria que iria dizer depois por exemplo nós falamos muito aqui nos negócios que se fazem nos caterings e eu há bocado de estar para ouvir o Jorge e tinha aqui uma pergunta para o Miguel na época em relação por exemplo a estes dois grandes eventos que o Miguel falou que espera que aconteçam ainda neste segundo semestre de 2020 que é o Open de Portugal no Royal Hobbits e o outro que é o Portugal Masters no Dom Pedro Vitória em Vila Mora são de facto para além dos jogadores é tudo aquilo que está associado à hotelaria à aviação e sobretudo para a parte social que existe dentro do Golf porque não são só os jogadores que vêm jogar é tudo aquilo que vem os patrocinadores os caterings as salas as montagens tudo aquilo que é montado em torno e a quantidade de negócios que se fazem nós olhamos para os 150 jogadores ou 120 150 150 150 150 jogadores e não é só aquilo o que a gente não vê a não ser que vamos presencial porque o que a gente vê é o que a televisão nos dá que é o jogo mas é a parte que está por detrás e a quantidade de negócios que se fazem não é? e por isso ó Miguel é assim nós sabemos que o Open de Portugal e o Portugal Masters para já não há cancelamento com ou sem público depende da evolução da pandemia tu tens falado dos constrangimentos para as organizações que são diferentes disto em termos dos contra do quanto vai ser prejudicada a indústria não é? Bom eu acho que por esta coisa de uma forma enfim muito prática o evento esportivo em si acaba por ser a parte menos importante do ponto de vista da organização e do seu respectivo impacto económico nos territórios onde são organizados aquilo que é a parte esportiva é apenas o chamariz aquilo que é visual aquilo que é emocional aquilo que é espetacular e que permite construir à volta desse acontecimento tudo o que é é de promoção turística promoção do destino de hospital e de geração de vitro-grib e vitro-cia etc portanto quando não existe essa área é de facto começa-se a questionar será que o racional do investimento num evento como o Portugal Masters por exemplo tem 1.250.000 euros de prémios e que custa mais cerca de 1.500.000 euros para montar todo este espetáculo justifica-se ou não se justifica e esta é uma questão que neste momento está em cima da mesa nomeadamente para os eventos do European Tour que é para perceber que se os patrocinadores que no nosso caso é o Turismo de Portugal o principal patrocinador dos dois eventos quer do Portugal Masters quer do Ponto Portugal os principais patrocinadores são o Turismo de Portugal se se justifica para eles fazer o investimento obviamente que sim porque não estamos apenas a falar daquilo que é aquela semana mas tudo o que vem a montante na organização de eventos desportivos e toda a projeção mediática que trazem e que tanta falta fazem nomeadamente para o Golf em Portugal e temos aqui algumas pessoas que trabalham nessa área já vi aí o Rui Carreira que trabalha também com o Golf e conhece bem a modalidade e sabe a importância que nós temos e Carla tu também melhor que ninguém trabalhámos muito nisto os cerca de 300 mil turistas que nos visitam todos os anos vêm porque viram o Golf na televisão em Portugal porque viram o nosso clima porque se passa uma imagem de segurança de sol de campos bonitos de boa gastronomia bons vinhos etc portanto este é um racional muitíssimo importante quando na altura de se fazer grandes investimentos também sabemos e estamos a ter essa dificuldade que para viabilizar na totalidade estes eventos temos que ter um conjunto de parceiros privados que viabilizem estes eventos e que neste momento com a incerteza que existe de se poder fazer hospitality B2B B2C etc estão muito 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 reticentes em fazer em se associar a estes eventos nesta altura e portanto estamos aqui com uma carteira de potenciais parceiros para estes eventos mas que estão à espera de saber se efetivamente vamos poder ter público ou não vamos ter público e isso é uma coisa que neste momento não podemos garantir a ninguém embora esteja convicto que infelizmente é pouco provável e com a evolução da pandemia nestes últimos dias é pouco provável que possamos ter 45, 50 mil espectadores por exemplo no Portugal Masters no Open Portugal já não se coloca tanto a questão porque tem menos público também tem um prazo de marina inferior e portanto aqui vai ser precisamente este desafio porque também se os eventos não forem viáveis meus amigos sabem muito melhor do que eu se o negócio não for viável não vale a pena estar a fazer eventos isto não não são não são ações de solidariedade social é preciso agora vou meter aqui uma uma farpa já fez tantas se a finalite se a finalite se a finalite da Liga dos Campeões estiver público eu espero bem que os dois eventos possam ter público mas pronto isto era só era só era só uma parte não acho que eu não sei vejo enfim obviamente que a nossa finalite aqui em Portugal teve um investimento obviamente muito inferior àquilo que seria se tivesse público obviamente porque é um dos maiores eventos esportivos do mundo mas se de facto o futebol tiver e nós temos sempre essa vivemos com essa cruz às costas mas se o futebol puder ter público obviamente que não há razão nenhuma para que não haja público num tempo de golfe estamos a falar de uma área de 100 hectares portanto as condições de solidariedade pública são mais do que asseguradas aquilo que o Jorge dizia de 0,05 pessoas por metro quadrado quer dizer num campo de golfe estamos completamente à vontade e o golfe tem isto porque o golfe e os espetáculos desportivos mas o golfe tem muito isto existe uma enorme proximidade e a Carla na abordagem que fez com enfim prepararmos já aqui as perguntas para esta sessão há de facto uma enorme proximidade do público do golfe dos atletas e isso é de uma coisa que é espetacular e que se cria uma dinâmica e uma espetacularidade que não se consegue em muitas outras modalidades portanto há uma interação muito grande do público com os atletas mas é assim vamos ter que viver com isto e não queremos de maneira nenhuma não se pode deixar de fazer estes eventos tem que continuar com ou sem público temos é que encontrar tal como o Jorge o Pedro já souberam inovar nesta área e se calhar vamos ter que inovar também mas sinceramente eu tento eu tento pensar às vezes como e vejo uma enorme dificuldade porque não se pode digitalizar o jogo digitalizou-se fizeram-se enormes iniciativas muito giras durante o confinamento de jogos de indoor com grandes atletas de jogos uns contra os outros mas isso em termos de projeção não vale nada porque são conteúdos interessantes para as redes sociais mas não são conteúdos depois para para a mega transmissão televisiva que vai para 140 milhões de lares em sei lá em quase todos os países do mundo Exatamente é assim o nosso tempo já vem nas 19 e 26 Vasco nós tínhamos mais uma ronda de perguntas eu não sei já saíram algumas pessoas nós estávamos com 80 participantes neste momento estamos com 60 não sei se os nossos oradores ainda têm disponibilidade Vasco queres Já agora portanto eu tenho aqui a palavra aos nossos 4 ilustres oradores vocês têm mais 10 ou 15 minutos só para nós nos balizarmos Ok Ok então vamos a isso continuando também prometemos eu e a Carla que vamos ser ainda mais breves na forma como vamos colocar aqui as últimas questões da segunda ronda e que seguramente estão já mais digamos que circunscritas do que as da primeira ronda Era eu por acaso nesta desculpa Vasco eu nesta nesta última ronda de nesta última ronda a minha pergunta para o Jorge ela já foi mais ou menos respondida tinha a ver com o segundo semestre se houvesse uma segunda vaga ou não e eu ia abordar a questão daquilo que tinha sido anunciado hoje pela pela web summit mas efetivamente o Jorge já há bocado pronto antecipou-se jogou por antecipação e falou na questão da web summit Jorge eu não sei se por acaso tens diz Vasco quer dizer alguma coisa não termina obviamente tudo vai dependendo da evolução não sei se em relação a este segundo semestre o Jorge ainda queria acrescentar alguma coisa quais é que eram as suas expectativas para este segundo semestre eu ia abordar a questão da web summit não sei se queres acrescentar alguma coisa só muito breve há pouco quer dizer foi anunciado hoje até porque foi anunciado também no outro evento deles no Collision From Home mas de facto nós também estamos envolvidos num projeto que é o Planet Earth World Gathering que antes do período de Covid seria um dos eventos e continuará a ser mas na sua forma adaptada no final de outubro seria um dos grandes eventos da Lisboa Capital Verde 2020 que está em curso e que foi claramente fortemente afetada por toda esta situação da pandemia mas todos os eventos eu diria do último quadrimestre têm que ter obviamente em atenção a evolução da situação e estão a ser planeados é isso que eu observo portanto tal como este nosso formato do Magic Meeting estará em vigor pelo menos até ao final do ano porque os eventos da Meeting Industry têm em facto um período maior de planeamento e portanto temos que estar preparados para isso com uma forte componente digital mas puxando para o híbrido e tentando jogar com esse mix ou a percentagem pessoas que será possível ter localmente para não perder na totalidade nomeadamente e o Miguel referiu isso muito bem toda a parte sejam entidades públicas ou privadas a componente de sponsorship é completamente fundamental nesta área de negócio também e portanto há de facto para algumas situações quer estivés a falar de um evento internacional ou um congresso essa componente e essa resposta de valor a criação de valor tem que ser dada a esses patrocinadores e portanto o desafio passa também muito por aí eu vejo este sinal muito positivo penso que o anúncio da Web Summit hoje vai servir é mais um fator que pode servir para mais um stakeholder a anunciar um evento no seu formato obviamente adaptado mas para transmitir e aumentar a confiança ao mercado que não é necessário como o Pedro referiu no início eu sou um otimista por natureza e prefiro focar as minhas energias naquilo que posso controlar e claramente não tenho uma bola de cristal para saber qual será a situação em outubro de novembro quer acreditar o que nós podemos controlar são as medidas sanitárias que podemos implementar nos nossos espaços e nos nossos eventos e concentrar-nos em implementar quer seja presencialmente ou virtualmente uma excelente experiência para os clientes e os utilizadores essa é a mensagem que eu deixo muito bem Rui sendo a Event Point uma revista de eventos como todos nós sabemos e mesmo na fase pré-Covid o mercado livreiro em Portugal já tinha aqui nos últimos anos pelo menos 30% esses dados eram mais do que certos e enfim infelizmente sabidos mas obviamente com a questão da Covid não falando agora que o setor livreiro numa perspectiva de livros sobretudo mas tudo o que é jornais e revistas e no caso as revistas que visão é que tens também seria uma pronunciada para um milhão de dólares para a Event Point mas ou seja com tudo isto não é por tudo caiu quioscos deixaram de estar abertos já começaram a reverir é certo mas para a revista Event Point por outro lado sabemos cada vez mais as novas gerações os millennials a geração Z enfim as gerações mais novas que operam comportamentos diferentes das nossas gerações e que são cada vez mais nativos digitais como é que vês um bocadinho o futuro da Event Point que se há um Event Point digital menos papel mais digital 50-50 ou também está um bocadinho ainda tudo muito nublado não é? diria que como o tempo hoje em muitos pontos do país não sei onde é que estás aqui está ótimo não na Nazaré não Nazaré não de todo eu gostava de dizer o seguinte o título desta 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 nossa conversa pode-se aplicar aos mídia perfeitamente e não é uma conversa de hoje nem é um problema de hoje portanto bem-vindos à nossa realidade de mídia e de editores bom eu acredito que temos que abraçar a mudança no fundo é isso ou seja não não vejo nenhuma razão para nos para nos agarrarmos a coisas se elas deixarem de fazer sentido ou seja o que eu quero dizer é o seguinte nós somos editores de uma revista em papel tradicionalmente mas em face daquilo que tinha acontecido no início de março com o avançar envelopante desta pandemia tomamos a decisão de lançar a nossa anterior edição apenas num formato digital e está aqui o Pedro Rodrigues que foi o editor convidado dessa publicação que pode dar testemunho um bocadinho desse trabalho que acabou por ser uma edição especial para nós também porque foi no fundo uma homenagem nossa às pessoas do setor dos eventos que se tinham visto de repente numa situação absolutamente imprevista e radical porque de facto o arranque do ano foi muito bom para a maioria das pessoas deste setor as coisas estavam a correr bem 2020 prometia ser um ano muito interessante pelo menos e de repente ficou tudo parado e de facto isso não é algo que eu consiga recordar que alguma vez tenha acontecido pelo menos coisas que eu tenha que eu tenha vivido e portanto foi uma situação absolutamente extraordinária o que é que eu quero dizer com isto que nós teremos que no fundo procurar responder àquilo que são os desafios da nossa época se a solução for passarmos a ser apenas uma publicação digital terá que ser provavelmente porque não não tenho nenhum problema em relação a isso não é? e da mesma forma que a nós editores esse problema se coloca provavelmente se coloca hoje em dia também aos organizadores de eventos e aos promotores de eventos claro que a resposta não é igual para todos nem todas as situações podem abraçar a mesma resposta mas ainda um bocadinho de encontro aos comentários da Carla há pouco e nas nossas conversas em direto no Facebook nós tivemos a ocasião de conversar com clientes também quer da área corporate quer da área associativa e todos eles foram muito pragmáticos no fundo qual foi a mensagem nós temos que daqui para a frente olhar para os objetivos que pretendemos alcançar e entender em cada caso o que é que faz mais sentido se é um evento digital apenas se é um evento presencial se é um evento híbrido e olhar para essas possibilidades de uma maneira muito pragmática agora também não vejo que isto seja o fim de nada quer dizer as coisas podem ser diferentes vão ser seguramente diferentes daqui para a frente mas isso não significa que é o fim procurando encontrar aqui um certo paralelo com o mundo dos mídias e inventar sim todos nós nos lembramos de quando a televisão apareceu que anunciava o fim de outros mídias de outros suportes não é quer dizer e nada disso aconteceu enfim no auge desta pandemia foi-se buscar um formato o drive-in não é dos anos 40 50 do século passado quer dizer que tinha caído completamente em desuso e que de repente ganhou uma nova vitalidade portanto eu acho que temos que olhar para isso com um certo desprendimento abraçar de facto essa mudança e quer dizer eu vou vendo exemplos que demonstram que é possível inclusive encontrar esses tais novos modelos de negócio encontrar sustentabilidade para os projetos aqui há umas semanas falavam num evento na área médica que ia ter uma edição pela primeira vez 100% digital e que tinha conseguido angariar um valor impressionante em termos de patrocínio de sponsorização portanto não foi isso que destruiu o modelo de negócio agora vai ser necessário encontrar novos argumentos muito provavelmente será preciso será preciso aqui algum trabalho de reinvenção inevitavelmente mas as pessoas dos eventos fazem praticamente todos os dias lidam com uma série de variáveis de imprevistos portanto não vejo que não sejam capazes de responder a este enorme desafio e portanto tenho essa confiança já agora dar aqui dois segundos ao Pedro eu sei que ele só vai precisar disso para falar aqui um pouco mas eu depois também tenho um desafio para fazer ao Pedro força Pedro para falar aqui um pouco sobre aqui a questão que o convite por assim dizer que o Rui há pouco deixou sobre a participação da colaboração na edição digital de Event Point que aproveito desde já aqui em forma de parênteses mas de forma muito incisiva quem ainda não teve a oportunidade de ler que leia de fio a pavio vale muito a pena mesmo vejam aprende-se muito sente-se muito pouco ou quase nada relacionado ligado à área dos eventos vale mesmo a pena e portanto tinha que dizer isto Pedro queres aqui relatar um bocadinho como é que foi essa colaboração força foi um convite muito rápido foi um convite sim muito rápido foi um convite o Rui da Cláudia Sousa para ser no fundo o editor desse mês quando essa conversa foi feita ninguém conseguia adivinhar quando no fundo estava pronta essa edição online que estávamos a viver este contexto de pandemia e o tema que escolhemos em conjunto foi vida de eventos e fomos ouvir um conjunto de profissionais na área dos autovisuais pessoas do Altice Arena organizadores de eventos eu próprio tenho um editorial que se chama vida de eventos que é quase profética em relação aos desafios que nós vivemos no dia-a-dia e esta capacidade que o setor tem que se reinventar e aquilo que é a resiliência que é uma palavra que eu não sou muito fã mas que hoje em dia se aplica totalmente que temos que ter no fundo para sobreviver eu sou como o Jorge eu sou um otimista eu estou completamente focado na solução não faço futurologia estou a viver também um dia de cada vez sendo o mais profissional e o mais dedicado aos meus clientes possíveis mas pronto mas também estou otimista e acho que isto vai servir para nos reinventarmos e é um abenão para o setor e para todos nós enquanto pessoas enquanto profissionais e é isto ok Vasco antes só de terminares eu vou deixar aqui um desafio ao Pedro e então é assim quando estiver não é isto que estiver passado que a gente nunca sabe mas quando o presencial estiver mais mais desconfinado ainda mais do que está agora quando o presencial estiver mais presente exatamente quando o presencial estiver presente eu sugiro ao Pedro que eu organizo um evento para nós e ao Miguel que nos faça uma clínica de golfe porque eles nunca jogaram e eu acho que é assim o Meeting Industry tem muita parte social também não é? porque muitas vezes nos congressos vêm os cônjuges e tem que arranjar toda uma parte social para quem não participa propriamente no congresso não é? e por isso em vez de visitarem Lisboa ou... Eu estou a ver um monte de sardinha ao Focas Industrial eu estou a ver um monte de sardinha eu sei que o Bruno Sardinha eu já o vi eu já não o vejo há alguns anos mas eu já o vi já li o nome dele por isso podemos fazer sempre uma tarde uma clínica de golfe e depois vamos jantar ao casino em Troia ou isso em Troia exato e porque se nos o presencial é sempre o presencial é só é só isso que eu que eu quero dizer mas obviamente que nós nos reinventámos como eu disse no início e nós temos essa capacidade obviamente não todas as tipologias de eventos era isso que eu queria de facto chamar a atenção há algumas que devido à sua especificidade não o conseguem e daí eu ter pedido ao Miguel para participar connosco porque o fato ele aqui é um outsider mas ele como presidente da federação tem uma responsabilidade enorme na indústria do golfe não é? e não é a indústria do golfe faz parte da indústria dos eventos daí a minha ideia quando partilhei com o Vasco da possibilidade de termos o Miguel hoje aqui connosco e de largar aos tubarões dos eventos que agradeço e que aprendi imenso fica o desafio fica o desafio há desafio global mas que fica aqui a nota muito clara que quem não tiver capacidade de se adaptar que vai morrer e esta adaptação veio de uma forma ou de outra veio para ficar gostemos mais do digital mais do presencial gostemos de um híbrido entre os dois mas isto é para ficar e quem sequer não tiver essa capacidade de se adaptar e fala também para nós pelo golfe vai ficar pelo caminho aliás ninguém quer isso até porque o golfe já tem um híbrido não é? tem, mas isso é um taco pois bem estamos então assim na reta final deste webinar de eventos novas estratégias soluções e modelos de negócio foi então como disse na nota de abertura organizado no âmbito das formações executivas da Universidade Europeia e este webinar em particular no âmbito da pós-graduação de imagem protocolo e organização de eventos da Universidade Europeia que está quase a terminar a sua 28ª edição e que a 29ª irá arrancar portanto em outubro próximo esperemos que de alguma forma tenhamos contribuído para desmistificar aqui algumas realidades nomeadamente o facto da grande variedade de tipologia de eventos que nós temos cada um deles com as suas características específicas com as suas estratégias com diferentes soluções e modelos de negócio também que não são iguais para todos como é lógico creio que também ficámos todos ainda mais elucidados que de facto é perceber muito bem que forma é que dado o panorama atual e o panorama dia a dia que forma é que podemos fazer os nossos eventos da forma mais tailor-made possível tendo em conta todos os handicaps que nos são colocados barreiras enfim fazer isso cada vez mais à medida possível e resta-nos também a minha carga agradecer a todos os convidados o tempo que dependeram para estar aqui connosco neste final de tarde e aí Tchau, tchau.